Olá Arteiros, sejam bem-vindos ao Seu Cantinho, eu sou a Day Oliveira e você está numa live do Cantinho dos Arteiros, vamos ver quem está online, quem está assistindo, deixa eu ver, já chega, já deixa aquele likezão e já deixa aquele comentário, também para eu saber que você está aí me assistindo, Gabriel Plays, tudo bem Gabriel? Gabriel Guiarg, Gamer, Talita, Fúria Gamer, Naruto, Mariane, Gustavo, Daniele, Talita, Caio, um pouco de tudo, Foguinho24, Lori, Léo Game, Sr. Boni, Alicia, Detonador, Fato sobre mil séries, um pouco de tudo, Lele, Sabrina, Tomaz, Mister, Paiva TV, Patrícia, Alicia, Vivi, Cauã, Victor, um beijo, um grande beijo para todos os Arteiros que estão aí me assistindo nesse domingo, vamos começar já aqui, uma livezona bonitona aí de desenho, vou criar desenho com vocês hoje porque eu gosto muito desse tema, tema que os Arteiros gostam muito, então bora lá, quem já participou de alguma live do Cantinho dos Arteiros já está ligado como é que funciona, né, nós vamos criar desenhos juntos aqui hoje, nós sempre fazemos esse tipo de live aqui, todas essas lives de Criando Desenho eu fico muito feliz em fazer com vocês, então bora lá, eu quero ideias, eu quero muitas ideias, eu quero ideias bacanas, eu quero ideias interessantes porque eu irei desenhar as ideias de vocês, deixa eu pegar aqui meu lápis, cadê meu lápis, vou pegar um lápis novo hoje, vamos ostentar lápis novo aqui, vamos ostentar lápis novo, Thomas Whatever mandou um superchat, deixa eu ver o superchat, passou com tudo, salve e desenho um alien de gorro, Thomas Whatever, muito obrigada aí pelo superchat, vamos começar com um alien de gorro porque é muito legal, gostei, então vamos começar com um alien de gorro, que vai ser bem rápido na real um alien de gorro e já vamos já passar para o próximo, beleza? Ah, estou aqui pensando, gente, o alien, vou fazer o alien do jeito que a gente normalmente imagina mesmo? Acho que sim, né, aqueles aliens cabulosinhos assim, o alien de gorro, vamos imaginar um alien, só que um alien do bem ou um alien do mal? Vamos pensar num alien do bem, vai, faz de conta aí que é um alien do bem, isso está parecendo um alien com uma chuquinha na cabeça e não com gorro, tudo bem, deixa eu pegar aqui uma imagem de gorro, só para eu ter uma ideia assim, sabe um gorro tipo do Gusta? Vocês estão ligados, vocês estão ligados, o gorro tipo do Gusta? Vou pegar essa ideia aí, hein? Fazer aqui o gorro primeiro, belezinha, aqui ó, um gorrinho, já está com um gorrinho aqui na cabeça, provavelmente esse alien está passando frio, e um grande beijo aí para você que está me acompanhando agora, no cantinho dos arteiros, nesse domingo à noite Homem na Lua, salve a tiranha Pedro Zoeira Doutora Artes, Clarice Armihock, um beijo Beijão Bora compartilhar aí, hein, pessoal Começando aqui pelo alien de gorro Bem rapidão, porque eu quero fazer mais desenhos, hein Chegou na live, já deixa aquele likezão e já compartilha o vídeo com os amigos, hein Deixa eu ver aqui como é que está a nossa imagem Nossa imagem está boa, né? Está boa Quem está me assistindo, achou que a imagem está boa? Está tudo certinho com a imagem? E aí? Salve! Tio Dino, tudo bem? Beleza Começando aqui pelo alien de gorro Muito bizarrinho o alien de gorro Quero mais ideias, hein Passar aqui uma canetinha no nosso alien de gorro Colocar uma musiquinha daorinha aí Chegou na live, já deixa aquele likezão Compartilha o vídeo com os amigos tudo aí Faz uma batata viajando pelo mundo Eita Deixa eu só terminar de passar a canetinha preta aqui nesse alien de gorro Não só de gorro, vamos fazer aqui também Um cachecol nesse alien Belezinha Bora lá, pessoal Qual que é a próxima ideia que eu vou desenhar aqui? Faz um macaco espacial Salve Luan, tudo bom? Faz um bebê unicórnio de chupeta Caramba, isso deve ser muito fofo Vou pensar num bebê unicórnio de chupeta Gente, bebê unicórnio de chupeta deve ser uma coisa muito fofa Vamos tentar fazer, né? Vamos tentar fazer Vou primeiro aqui fazer um esboço de uma chupeta aqui, ó Beijão aí pra você que tá me assistindo Estou agora fazendo um bebê unicórnio de chupeta Vamos ver se dá certo isso aqui, né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo O bebê unicórnio de chupeta Esse merece até pintura se der certo Vou pegar aqui no Google umas referências de unicórnio É, unicórnio basicamente vai ter que ter um olho muito fofo, né? Porque unicórnios são muito fofos Que coisa mais bizarra Aqui a carinha de cavalo Porque o unicórnio é um cavalinho Deixa eu ver aqui Uma coceita Ah, certinho Bora lá, pessoal Chegou agora na live Deixa aquele likezão e compartilha com os amigos, hein? Estou fazendo aqui um bebê unicórnio de chupeta Do lado do nosso alien de gorro Eu acho que o alien de gorro tá montado nesse bebê unicórnio Não parece que ele tá montado no bebê unicórnio? Deixa eu passar a canetinha nesse bebê unicórnio aqui Squirtle, dai, você mora em Jacarei? Mora sim, Gustavo Você também mora? Salve, Anny Vitória Tio Dino É que mais cedo fica muito cedo, Tio Dino Mas fica gravado Mas de vez em quando eu faço mais cedo Mais tarde Pessoal, quem já viu que eu mudei a arte do canal Depois vocês dão uma olhadinha lá Agora já temos a nossa programação Vídeo novo, segunda, quarta e sexta A programação certinha é de vídeo novo Agora é de live Live, gente É uma coisa que eu vou fazer sempre que eu conseguir Então não tem uma programação fixa Às vezes vai ser no susto Um pato com corpo de girafa e asas Thomas Que ideia cabulosa, Thomas Deixa eu terminar aqui esse Esse unicórnio bebê Esse unicórnio bebê chupando chupeta Inclusive vou fazer um coraçãozinho aqui nessa chupeta Porque deixar ele mais fofinho ainda do que ele já é Não é mesmo? Chegou agora Não esquece de dar aquele likezão E compartilhar o vídeo com os amigos, belezinha? Por favor, desenha uma pônei brincando Boa ideia Ainda vou fazer mais desenhos de pônei Quem sabe até My Little Pony Que eu nunca desenhei no canal Mas é fofinho pra caramba Não é mesmo? É muito fofinho My Little Pony Ai gente O unicórnio bebê é muito fofo Vocês concordam? Eu achei fofo pra caramba O unicórnio bebê Gente, o unicórnio bebê é uma coisa muito fofa Ó, depois eu vou pintando esses desenhos Vamos fazendo vários desenhos aqui Parecendo doodle Um do lado do outro Aí depois eu vou fazendo umas pinturinhas Deixa eu ver qual que era a ideia mesmo Do Thomas Whatever Pato com corpo de girafa Vamos imaginar um pato com corpo de girafa Vamos fazer isso porque eu gosto de desafios aqui Desafios de desenhos bem cabulosos e bem legais Fazer aqui primeiro um patinho Um rosto de um patinho Um patinho padrão Um patinho bonitinho Um patinho bem bonitinho Esse pato aqui também vai ser fofo Porque eu quero Um patinho fofo Obrigada, Cacilda Games Salve, Thiago Viana Tchau, Tio Dino Beijo One Direction Rumo a 400k Isso aí, Miz Muito obrigada aí pela presença, Miz Um beijo pra todo mundo que tá me assistindo aí Temos pessoas aí da onde? Da onde vocês são, gente? Coloca aí no bate-papo da live Da onde você é Isso é muito interessante Eu gosto muito de saber Da onde que vocês estão me assistindo E pessoal, vocês estão ligados Que tá tendo vídeo Segunda, quarta e sexta, né? Se não receber notificação Qual que é o problema? Não tem problema nenhum Que é só vocês visitarem o canal Beleza? Portugal Mogi das Cruzes Rio de Janeiro Salvador Rio Grande do Sul Ceará Estados Unidos Zubatuba É isso aí, hein? Muitas pessoas de muitos lugares Também de jacareí Eita! Tamo junto, jacareense Girafa Eu preciso de um corpo de uma girafa De referência aqui no Google pra mim Girafa Bora, girafinha Bora, bora Não vai caber muito bem uma girafa aqui Mas tudo bem Estamos aqui para fazer coisas estranhas Estamos aqui para criar Estamos aqui para colocar a imaginação à prova Não é mesmo? Fazer uma girafa É muito cabuloso E ela ainda tinha asas, né? Não esqueci das asas, não Ficou cabuloso? Ficou? Ficou estranho Ficou muito estranho Mas está aqui a sua vontade Um pato com corpo de girafa E asas Ainda temos aqui que colocar As pintinhas, né? As pintinhas aqui Mas ficou muito estranho, né, gente? Ficou muito estranho Bora lá, pessoal Quero mais ideias Mais ideias para desenhar aqui, hein? Bora lá Esse alien da Diana está com cara de cantor de rap Está mesmo, né? Parece que ele vai começar a cantar Tipo Desenha minha irmã de 3 anos com o braço quebrado Que isso, toma Aqui só vale criação de desenhos Ainda não estamos fazendo aí Retratos Nem nada do tipo Mas muito obrigado aí pelo super chat E por acompanhar aí o canal Precisaria de uma foto dela, né? Para eu desenhá-la A não ser que eu fizesse aqui, ó Tipo uma menininha assim, ó Com o bracinho quebrado Mas aí poderia parecer com ela E poderia não parecer, né? Porque eu não sei como que ela é Parece os desenhos que eu faço no Gartic Quem aí joga Gartic também está ligado, né? Uma menina com o braço quebrado Desenho de Gartic, minha gente Isso aqui é desenho de Gartic Eu estou fazendo Gartic na vida real agora, minha gente Faz uma princesa usando óculos Faz um chocolate punk Um astronauta porquinho brincando com bezerro Bora, eu quero ideias Ideias, ideias bem cabulosas Bem legais e bem fofas também, se possível Patas de elefante com cabeça dupla Ursinho panda com cartola Macaco de saia Um alien tocando guitarra Faz uma batata Um Batman e Robin Peixe hipster Garfield Hoje é criando, tá, gente? Não vale personagem que já existe Dona Hermínia Gatinho Cósmico Coelho do Gato Galáctico já existe Boneca Tumblr já existe Sorvete tomando menina Nossa, que bizarro Uma zebra bebê, Pedro? Vamos fazer uma zebra bebê, então Vai combinar aqui Eu acho que vai ficar uma boa folha de desenho Uma zebrinha aqui do lado Vamos ver se vai ficar da hora Coloca aqui, ó A zebrinha Desenha uma rosquinha com uma carinha fofa Thomas, boa ideia, Thomas Eu amo desenhar rosquinhas Vamos fazer uma rosquinha daqui a pouco Pessoal, você que chegou agora Ainda não se inscreveu Seu YouTube Compartilhou esse canal aqui com você E você é novo Já se inscreve Aqui no botãozinho inscrever-se aqui do lado Eu sou a Dayana Oliveira Seja muito bem-vindo Muito bem-vindo por aqui No seu cantinho Vamos aqui, então Luiz Neto Daí o desafio Você desenhar agora O Blue Dragon Entre o Unicórnio e o Alien Manda salve Jaguaribara Ceará Um grande salve Muito obrigada Pelo super chat Só que eu não entendi Muito bem O seu pedido não, viu O Blue Dragon Entre o Unicórnio e o Alien É personagem que já existe, Luiz Hoje é criação de personagens Manda aí alguma ideia diferente Algum personagem que não exista Alguma coisa do tipo E algo que eu consiga fazer numa live Tipo, uma live que eu consiga fazer vários desenhos Tem desenho que, tipo É horas fazendo um desenho só, né Aí esse tipo de live É uma live especial Só pra esse desenho Vamos aqui, então Fazer a nossa Zebrinha O que falta pra aparecer uma zebra, gente O que falta pra aparecer uma zebra As listras As listras Falta muitas listras Chegou agora na live Já deixa aquele likezão Compartilha com os amigos Beijo, Ani Macaca sonata com uma pistola laser Desenho flash Flash já existe Essa é uma live de criação De personagens, pessoal Hoje não é live De desenho de personagens Que já existem São vários tipos de live Diferente que eu faço no canal Essa em específico É de criação com vocês Criar uns desenhos fofinhos aí Uns desenhos bonitinhos Desenhos com cara de mau Uns desenhos com cara de bonzinho A gente vai fazer de tudo por aqui E agora Aqui, ó Beleza E eu vou fazer um cabelinho maior Aqui na nossa zebra Chegou agora na live Deixa aquele likezão Compartilha com os amigos E bora se inscrever Caso você seja novo por aqui Oi, tomate cru Tudo bom com você? Faço uma maçã com cara de cavalo Nossa, imagina Passar aqui a canetinha Na nossa zebra Fazer uma zebra Bem cabeludinha Agora, pra ficar uma zebra bem da hora Precisa colocar aqui as As listras nela Vou tentar usar esse próprio brush de pincel aqui Da minha caneta Pra dar essa ideia melhor de Listras Assim, ó Agora tá parecendo mais uma zebra, né? Aqui os cabelitos dela E aqui o olho do alien Acho que ficaria legal pintar ele de preto, talvez Ou não? Não sei Tenta desenhar minha foto de perfil Thomas Muito obrigado pelo superchat Thomas Eu não tô desenhando pessoas aqui na live de hoje, tá? Eu tô fazendo criação de personagens Mas vamos fazer aqui uma rosquinha fofa A rosquinha fofa vai ficar aqui atrás deles, ó Gente, esse vai ser uma ilustração muito cabulosa Eu tô meio que juntando tudo, né? Estou juntando tudo Chegou na live? Deixa aquele likezão Compartilha o vídeo com os amigos, beleza? Deixa eu ver aqui Uma coça O olho de verde, tá? Acho que vai ficar legal depois o olho de verde mesmo Pensar aqui numa rosquinha Fazer a rosquinha aqui, aqui atrás Querendo aparecer Na verdade, eu vou fazer a mãozinha dela assim Fica mais legal Aqui Os granulados da rosquinha Agora é só passar a canetinha preta Vejam aí pra você que tá me assistindo agora Seja muito bem-vindo ao Cantinho dos Arteiros Desenha um macaco comendo banana Luiz Neto Vamos pensar num macaco Diferentinho aqui atrás Vamos fazer essa ilustração ficar bem grandona Cheio de coisas Agora vai ter que sair um macaquinho aqui de trás Vamos pensar num macaquinho aqui atrás Bebê super herói Boa também Ó, vai ter um macaquinho aqui atrás É tipo um macaquinho chimpanzé, sabe? Desenha um esqueleto tomando café Adoro café Tomas Boa ideia, hein? Será que... Como é que ficaria um esqueleto tomando café? Não sei Vamos pensar aqui nas ideias Eu preciso pegar algumas ideias aqui do chat também Faz um cookie comendo um cookie Faz um ornitorrinco entediado Dá e desenha um gato Pizza mista Faz uma criança de rua de Marte Manda salve pra Serra Negra do Norte Salve pra Serra Negra do Norte Uma criança de rua... Como assim? Eu tô meio perdida É tipo ele, né? Estou perdida Salve pra todo mundo aí Que tá me assistindo agora Superchat Muito obrigada a todos os arteiros aí Que tão mandando superchat Vocês ajudam bastante o canal Mandando superchat Então, muito obrigada E muito obrigada também Você que tá compartilhando o vídeo Você tá ajudando bastante também, viu? Quem compartilha e dá like ajuda muito Quem dá superchat também ajuda Então, tamo junto Muito obrigada E agora aqui, ó Vou fazer a mãozinha dele aqui Segurando uma banana E aqui é a outra mão dele Aqui no unicórnio Pra realmente a ilustração ser uma coisa acompanhando a outra, sabe? É pra eles estarem no mesmo lugar, né? No mesmo espaço Tudo certinho Você que tá me assistindo agora Seja muito bem-vindo Um beijo pra você que chegou agora Já se inscreve Caso você ainda não seja inscrito Gustavo Salve pra Jacareíbe A terra Que estou aqui agora Nesse momento Faz uma foca kawaii Eu já desenhei focas antes Preciso desenhar mais Focas são legais Tô dando tanto dinheiro Que o dinheiro vai acabar Como assim, Thomas? Como assim, Thomas? Mas muito obrigada aí Pelo superchat, Thomas Tamo junto E vamos fazer essa ilustração Ficar bem legal também Quem tá me assistindo Convido vocês a desenhar junto comigo Não precisa desenhar o que eu estou desenhando Mas faz aí na sua casa Algum desenho que você esteja com vontade Cria algum personagem novo Faz algum desenho de observação De algum personagem que você gosta bastante Bora usar esse domingo aí Como produtivo Pra você treinar suas habilidades Aprender coisas novas Se distrair um pouco O que vocês acham? Bora desenhar, pessoal Ó, já temos aqui um macaquinho aqui atrás Já temos o macaquinho O nosso ET de gorro Que pode ser uma criança de rua de Marte Não sabemos Tem aqui também Uma rosquinha fofa Temos aqui A girafa foficha E o unicórnio Chupã e chupeta Dá pra fazer mais desenhos aqui, hein? O que você acha que dá pra fazer? Vamos pensar Panda com um chifre de unicórnio Faz um dragão Um salve Um nerd atrapalhado Tamo junto aí Arteiro VIP Dá desenho com ele Vomitando arco-íris Um dragão com boné Rosa abraçando o creeper Desenho de comida Unicórnio voando Desenho esquilo mafioso Daí, como grava seus vídeos desenho? Kang, hai, he Meu sonho é ter tipo o canal seu Mas não sei como gravar Você grava com câmera mesmo Tipo Pra fazer live eu uso celular Pra fazer vídeo editado Eu uso minha câmera Eu faço uma gambiá Pra deixar a câmera aqui em cima E mando a brasa Minecraft? Vocês querem um Minecraft aqui? Será que dá pra pôr um Minecraft aqui do lado? Deixa eu ver Tentar fazer o creeper então Aqui do ladinho Pra ver como é que fica Essa mistura estranha Tá aqui que fica Talvez até fique bom Luiz Neto Faz uma placa embaixo Com o nome Arteirinhos Eu acho que você quis dizer Arteirinhos E Luiz Neto Eu gostei da sua ideia Luiz Neto Muito obrigado pelo superchat E pela ideia Muito da hora Depois eu vou colocar aqui Eu vou fazer um rascunho Depois eu vou fazer melhor Só pra não esquecer Artei Depois eu faço melhor Isso aqui é só o rascunho Inclusive eu vou deixar bem clarinho Isso aqui eu vou deixar pra fazer no final Vamos aqui então Pro creeper Tô me sentindo desenhando em pixel art E não é que é né É basicamente isso Já temos um creeper aqui do lado Acho que ainda dá pra colocar mais desenhos Aqui Pintar de preto aqui é onde Tem os olhos e a boca Isso aqui o que eu acho que é o nariz Pizza mista Eu de novo Faz um fundo de galáxia Muito obrigada pelo superchat Pizza mista Pô ia ficar muito legal esse fundo de galáxia Acho que eu vou O negócio é Dá pra entender isso só com a canetinha aqui né Porque eu não vou fazer tipo um fundo todo pintado Mas eu vou pensar numa coisa bem legal Talvez fazer um planeta ali atrás Acho que vai ficar muito da hora E vai dar essa ideia aí que você teve hein Vamos testar Vamos testar O que mais pessoal? Vamos Ó Vai ficar parecendo que faz parte do unicórnio Se eu deixar aqui Um pouquinho mais pra cá Mas aqui é uma galáxia Pelo menos um planetinha Salve Pedro Igor Bora desenhar e assistir isso aí Compartilha com os amigos também pessoal Falta muito pouco aí ó Pra gente bater os 400 aí Falta muito pouquinho Quero mais ideias Eu acho que dá pra gente fazer mais desenhos ainda Dentro dessa folha Garota Tumblr Pizza Pizza Nunca é demais fazer uma pizza Não é mesmo? Acho que é mais legal fazer a pizza do outro jeito Não tá falando O Creeper já existe Sim o Creeper já existe Na hora eu acabei Jogando ele ali Porque ele era fácil E esqueci do conceito Mas tá tudo bem Ele pra mim é um personagem Meio default Só representando Um conceito Pixel art Deixa eu fazer aqui a pizza A pizza tá olhando assustada Assim pra zebra Talvez com medo da zebra Comer ela Mas a zebra não tá Muito afim de comer ela não Ah não Agora ela tá feliz Agora ela tá feliz A pizza está feliz Ok? Inclusive vou fazer a pizza Olhando pra cima Agora a nossa pizza Está olhando pra cima Passar a canetinha aqui nessa pizza E nesse planetinha Beleza? Beleza? E agora eu vou passar aqui A canetinha no nosso planeta Eu vou mudar de playlist Porque essa playlist Já tá muito chatinha Vamos pôr numa playlist Mais legal Pronto Agora acho que tá mais legal Essa playlist aí Bora lá A gente tá quase batendo os 400 Chegou agora no canal Seja muito bem-vindo E bora se inscrever aí Eu sou a Daye Oliveira Essa menina que tá aí Do lado do botão inscrever-se Aqui no cantinho Só baixar aí o celular A telinha Se você não estiver logado No canal É só logar Acho que dá pra fazer Só mais um ou outro Aí a gente já parte pra pintura Pra ficar bem da hora Olha o Henrique Que falou que conheceu O canal hoje Henrique Seja muito bem-vindo Ao cantinho dos arteiros Beijo pra você Mas é um astronauta? Deixa eu ver se cabe aqui Não sei se vai caber Mais coisa aqui Pessoal Tô pensando em já partir Pra pintura O que vocês acham? Tá bem encaixadinho Tá bem bonitinho Primeiro eu vou tirar Todo esse lápis Que tá aqui no fundo Vou tirar Passar a borracha Aqui em cima E eu preciso fazer Aqui a plaquinha Dos arteiros Aqui embaixo Vê se fica bom Vê se fica bom Primeiro Se não ficar bom Eu apago Só faço pra ver Como é que fica Aqui assim O sangue Sim O sangue Eu sou horrível com caligrafia. Mas nós tentamos. Tentar nós tentamos, tá ligado? Acho que agora eu entendi essa parte da faixa aqui. Já entendi essa parte da faixa. Tem alguém aí que é novo no canal? Você que é novo? Deixa eu te falar uma coça. Tem vídeo novo no canal. Segunda, quarta e sexta, às sete horas da noite, tá? Então amanhã é dia de vídeo novo. Tô aqui deixando mais arrumadinho com o lápis antes de passar a canetinha. Mr. Suicide, Chip Gamer. Seja bem-vindo também. Uma semana de arteiro, hein? Xandinho, muito obrigada. Toma, sem carinha feia. Eu não gosto de carinha feia. Eu gosto de carinha bonita. Salve, Hugo! Gente, eu não sei se ficou boa essa faixa, mas fica aí de registro. Acho que eu vou deixar sem ela na final. Mas deixei aí, eu fiz pra gente ver como é que ficava. Preciso treinar a minha... Essa parte de letra, hein? Caligrafia. Eu não treinei ainda, nunca estudei isso. Preciso, inclusive. Vamos começar aqui então a fazer uma pinturinha. Uma pinturinha de leves aí, pra gente ver como é que fica. O desenho com uma pinturinha. Pegar aqui minhas canetinhas. Colocar uma folha embaixo, porque vai passar pra trás, certeza. Beleza? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Começar aqui pelos primeiros, né? Eu comecei fazendo o ET, então vamos começar pintando o ET. Começar pelo que é verde, pelo ET e pelo Creeper. Salve, Pedro Henrique! Essa pintura que eu vou fazer aqui é uma pintura rascunho, tá, gente? Nada muito trabalhado. Só pra gente colocar uma corzinha. Eu vou fazer aqui. Brasinha. Chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Agora estamos aí colocando umas corzinhas nas nossas criações. Tirando o Creeper, que já é um personagem que existe. O resto a gente criou aqui hoje. Beleza? Agora pra fazer o Creeper, que é verde também. Então eu vou fazer ele aqui. Começar aqui fazendo uns quadradinhos verde escuro nele. Já que ele é pixel art, eu vou colocar uns quadradinhos aqui. Depois eu pego os meus outros tons de verde e vou fazendo mais quadrados. Tenderam? Tenderam? Faz sentido, né? Salve, Thalita! Salve, Ana Beatriz! Jennifer Ferraz, oi! Tudo bem? Salve, Luana Butch! Salve, Play Games! Pedro Henrique! Felipe, Ana Lúcia! Luiz Clash, Felipe Arteirinho, Battle Tutorial. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo na paz? Agora vou colocar mais quadradinhos assim, sabe? Mais quadradinhos. Não tudo certinho, tá? Eu vou jogar aqui os quadradinhos. Eu vou jogar aqui os quadradinhos. Salve, Vitória! Salve, Vinícius! José Vitor, você que chegou ainda não deu like, bora dar likezão, que isso é muito importante aí pro YouTube divulgar o nosso vídeo. E você que chegou ainda não é inscrito, bora se inscrever. Eu sou a Daye Oliveira, essa menina aí do lado do botão inscrever-se. É só clicar aí e se inscrever. Bem bonitinho. Ó, já fiz aqui o Creeper. Só esqueci de fazer essa parte aqui, ó. Faço agora. Salve pro Tiago! Ó, deu certinho pra fazer o Creeper, né? Beleza? Agora eu preciso pegar as outras canetinhas pra fazer as outras partes. Eu vou usar uma meia amarelinha aqui pra pintar a nossa pizza. Vou usar o vermelho também. O que mais? Deixa eu ver. Eu vou usar azul pra fazer alguns detalhes. Eu vou usar amarelo. Vou usar marrom, vou usar rosa, vou usar tudo. Mas vamos com calma, pra eu não me perder aqui. Ó. Pintar dessa cor aqui. Ó. Saúde, o Vitor. É, Mizy. É, tô só cantora, não, né? Tá longe, mas a gente tenta brincar. Eita, agora que eu percebi uma coisa. Cadê? Ah, tá. A tampa tá aqui. Eu já achei que eu tinha perdido. Eu achei que eu tinha perdido. E você que chegou agora, bora dar aquele likezão, que a gente tá quase batendo mil likes, hein? Bora lá, pessoal. E, ó. Vou deixar aqui um pouquinho, só pro pessoal que tá chegando agora se sentir muito bem-vindo aqui no nosso canal. Inclusive, agora é a vez dos markers. Sai fora lápis de cor nesse momento. Agora é a vez dos marcadores aqui. Agora é a vez de vocês, tá, marcadores? Vamos? Vamos que vamos. Que eu tô gostando de pintar aqui com vocês. Sim, eu converso com os meus materiais de desenho, gente. Talvez seja um pouquinho maluco isso. Talvez seja um pouquinho maluco. Obrigada, Bero Tutorial. Lembrando, pessoal, deixa eu falar pra vocês. Hoje eu mudei a arte do canal e agora tá lá escrito. Vídeo novo, segunda, quarta e sexta, sete horas da noite. Combinado? Então, independente se o YouTube mandar notificação ou não, você já sabe que é segunda, quarta e sexta, sete horas da noite, tem vídeo novo. Live, eu aviso vocês na comunidade quando eu marco a live ou eu faço de surpresa, igual hoje. Na verdade, eu avisei no Twitter hoje. Quem não me segue no Twitter, arroba CD Arteiros. E é muito importante, pessoal, por favor, me sigam no Instagram, arroba Cantinho dos Arteiros, beleza? Logo, logo eu vou voltar a repostar o desenho de vocês lá no Instagram. Tô só esperando dar uma crescida lá naquele Instagram e eu vou começar a dar mais uma atenção especial pra ele. Wi-Fi, fico feliz que você esteja feliz. Ó, já vou usar isso aqui pra pintar a nossa rosquinha. Ficou tipo uma família de desenhos, né? Uma família. Gostei. Uma família bastante diferente. Tá, aqui já temos a rosquinha e eu vou pintar agora o recheio dessa rosquinha. Vou usar a rosa porque faz de conta que é algum recheio assim, sabe? Mais morango, talvez. Pessoal, faltam seis likes pra bater os mil. Tem aí seis Arteiros que não deram like. Bora dar likezão agora. Vamos bater esses mil aí, hein? Ó, batemos, batemos. Muito obrigada a você que deu like nesse vídeo. E bora lá se inscrever caso você seja novo. E se você não tiver conta no YouTube, faz a conta rapidinho aí. É muito rápido, é muito fácil e é de graça. Se você estiver usando a conta da sua tia, do seu tio, do seu pai, da sua mãe, se inscreve com a conta deles mesmo, dá like com a conta deles mesmo porque aí quando você pegar o celular deles de novo você consegue aí entrar no canal Cantinho dos Arteiros mais facilmente. Beleza? Belezinha? Obrigada, Sara. Vou pintar os granulados aqui de amarelo. Nem dá pra ver, mas vou pintar. Mas vou pintar. A bananinha! Já fica colorida aí. Alícia, o UFC tá com mais seguidores aí sim, hein, Alícia? Muito obrigada pelo carinho. Eu acho tão bonitinho quando eu vejo o UFC. Eu fico babando. Depois, inclusive, vou lá ver as postagens. Eu vou acompanhar sempre. Você que tá me assistindo agora, um beijo pra você. E se você é novo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e convidadíssimo, convidadíssima pra ver os vídeos editados do canal que são segunda, quarta e sexta às sete horas da noite. Agora temos uma programação. É! Aí sim! Deixa eu pensar agora. O planeta... Esse planeta aqui é tipo Júpiter, né? É Júpiter que tem essa... Que tem... Não... Qual que é o planeta que tem anel? É Saturno que tem anel. Saturno. Deixa eu ver como que é o desenho de um Saturno, tá? Depois eu faço uma pinturinha aí nesse Saturno aí, mano. Vou fazer uma pinturinha misturando azul com amarelo. Uma coisa muito maluca, muito doida. Vou fazer agora. Vou fazer depois. Que não tem depois não, mano. Aqui agora. Vamos. Sr. Pringles, oi, filho. Tudo bem, filho? Isso, é Dai. Dai de Diana. Salve, mundo dos heróis. Assunto. Vou fazer aqui igual eu faço nos cabelos. Vai ficar um negócio estranho, mas a ideia é essa. Eu quero fazer uma textura diferente pra esse planeta. E eu não tenho muitas cores de marker, não. Então eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. E eu nem vou comprar mais tão cedo, porque é caro. Um beijo pra você que tá chegando agora. Você que é novo, já se inscreve. E bora conhecer os vídeos editados do canal. Saindo daqui eu vou fazer igual eu sempre faço depois das lives. Vou favoritar e ler todos os comentários que vocês forem fazendo no último vídeo do canal, hein. Beleza. Eu acho que eu curti. Acho que eu curti. Acho que ficou da hora. Curti. Agora pra fazer unicórnio, eu vou usar roxo, vou usar rosa. Vou usar essas cores bonitinhas tudo. Deixa eu fazer um teste. Vou fazer igual eu fiz com o planeta. Vou fazer igual eu fiz com o planeta. Gabriel Branco, salve pra Mogi Mirim. Beleza. O que mais que eu vou fazer aqui? O cabelo. Cabelo do unicórnio, tá? O cabelo do unicórnio eu vou usar essa cor aqui. Misturado com aquele rosa mais claro ainda. Um beijo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo ao Cantinho dos Arteiros. Muito bem-vinda. Você que é novo aqui, eu sou a Day Oliveira. Essa menina que tá aqui do lado do botão inscrever-se. Essa menina aí do ícone do canal. Sim, sou eu mesma. Prazer em te conhecer. Esse canal tem vídeo novo segunda, quarta e sexta, sete horas da noite. Independente se você receber notificação, é só vir aqui no canal segunda, quarta e sexta, sete horas. Que vai ter vídeo novo e live. Eu ainda não tenho a programação fixa. Mas é só ativar o sininho pra você ter mais certeza que vai saber das lives. E ficar de olho na comunidade, me seguir no Twitter, arroba CD Arteiros e a nós. Vou começar a avisar no Instagram também. No Stories. Vou começar a avisar lá quando eu for fazer live. Então segue lá também. Arroba Cantinho dos Arteiros. No Twitter é arroba CD Arteiros. CD de cantinho, D de doce. E Arteiros, Arteiros. Né? Né? É isso aí. Deixa eu ver o que mais que eu vou fazer pra pintar aqui no nosso desenho. O nosso macaquitio. Deixa eu ver qual outro marronzinho que eu tenho aqui pra pintá-lo. Vou usar esse aqui, ó. Salve, Danilo! Salve, Xandinho! Ó, vou pintar com marrom mais escuro essa partinha aqui do macaco. A mão dele vai ser da outra cor. Tá. Agora eu vou usar o outro marronzinho, que é esse aqui. Se você quer novo no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Salve, Bia! Bia para meninas Giovana TV, Franklin Filho. Salve, Pede! Salve, Jubileu! SparrowGamer! Salve, Cristiane Ferreira! Luiz Eduardo, Giovana TV, Leite Games. É Prismacolor essa, Leite Games. Pandia Games! Aquele moleque louco! Rodrigo Vital! Renata! Guilherme! Luri! Plano B! Sofia! Eric Leite! K! João Vitor! Eita, é muita gente! Cantinho dos Rabiscos! Play Games! Luiz Eduardo, Guilherme, Giovana, Matheus! Daqui a pouco eu vou ler mais nomes ainda de vocês. Não saia da live, hein? Não sai que a gente ainda vai se comunicar aqui. Sai não, hein? Aqui a mãozinha do macaquinho. Aqui a mãozinha do macaquinho. Tá, e aqui eu vou pintar a bariguinha também. Pra ficar mais completa as coisas aqui. Beleza! Beleza! O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar a chupeta do nosso unicórnio. Inclusive depois dessa live aqui eu vou postar uma foto bonitinha desse desenho lá no Instagram do cantinho. Então bora seguir lá, hein? E depois comenta lá. Eu vi na live que eu vou dar coração no seu comentário lá no Instagram. Cadê meus amarelos? Aqui. Êêê! Tô louca! Tá. Estou aqui pensando. Estou aqui pensando. O que mais eu faço nesse desenho aqui? Talvez nem faça mais muita coisa. Ah, o Creeper. Esqueci de pintar essa parte do Creeper. Tô louca. Tô louca. Tô louca. O pessoal fala tanto do Creeper Vocês gostariam de um vídeo Como desenhar o Creeper? Do you like it? Luana Butch Um beijo pra você Renata Arantes, muito obrigada pelo carinho Ah, o rabo do macaco, obrigada Obrigada Ah, pra fazer o rabo do macaco Eu vou usar o mais escuro Sim, Caio Estou pensando seriamente em fazer Como desenhar não é um Um quadro do canal que muita gente está assistindo Ultimamente, mas Eu vou provavelmente continuar com ele Pra sempre, porque tem muita gente que acompanha Não tanto quanto eu gostaria Mas os que acompanham Eu acho que ajuda bastante eles Então Ahn, deixa eu ver aqui Precisava de alguma Alguma cor pra fazer sombras Aqui Talvez eu use amarelo Ou laranja pra fazer sombra Estou pensando Inclusive Eu acho que vou fazer essa blusa aqui Laranja Laranja e azul Eles dão um contraste tão legal Vocês já perceberam? Eu pelo menos acho que dá um contraste tão bonito De olhar Os cabelos da girafa Da girafa não Que girafa, tu louca? Da zebra Da cinza Tira 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 Só que como se fosse uma luz colorida neles Acho que dá um efeito da hora Salve Rayane Estou pensando Estou pensando o que mais que eu faço aqui Ou se já foi suficiente para esse desenho Ó Desenhar a galáxia, gente Mas eu não acho que vai ficar bom Fazer um fundo muito escuro aqui atrás não Salve Vida Gamer Obrigada Hugo O Play do Youtube É o pior que eu acho que vai ficar da hora o Play aqui Vamos testar? Igual eu faço, né? A gente testa com lápis Se fica legal, eu passo a canetinha Se não fica, eu apago O que vocês acham? Ficou da hora o Play do Youtube? Passo a canetinha ou não? O Anel do Planeta eu deixei branco mesmo Salve Dan Ficou bom, né? Deixa eu só fazer ele um pouquinho menor Será que a gente consegue bater os 500 aqui, pessoal? Bora lá Você que é novo aqui no canal Bora se inscrever Eu sou a Day Oliveira Essa menina aqui do lado do botão inscrever-se Já se inscreve Para você ficar sabendo quando tem vídeo novo Para você ficar sabendo quando tem live desse jeito aqui de novo Eu tenho muitas lives diferentes que eu faço aqui no canal E estou com muitas ideias novas Então sempre vai ter vídeo novo por aqui Segunda, quarta e sexta E live Toda vez que tiver alguma ideia legal E de vez em quando Eu sempre faço live de criando desenhos e tudo mais Então bora se inscrever E vamos combinar que chama algum amigo Algum primo Para se inscrever também Os amigos da escola Fala lá para o pessoal da escola Ah, você gosta de desenhar? Tem o canal da Day Sabe aquele amigo que acha que para desenhar precisa ter dom? Fala, poxa Vai lá no canal da Day que você vai ver que não tem nada disso Lá tem bastante vídeo para você aprender a desenhar E é isso aí, gente Não tem muito segredo, não Esse aqui é o seu canal de desenho E todo mundo aqui que gosta de desenhar Que gosta de assistir desenho Tem um espaço nesse cantinho aqui Que é o cantinho dos arteiros Não, ainda não gostei Do encaixe Eu estou testando os encaixes Tá, pessoal Vixe O celular está acabando a bateria, hein Está acabando a bateria, hein Espero que dure Mais um tempo Na verdade ele precisa durar Porque está com a música nele Deixa eu pegar lá o carregador, inclusive Deixa eu passar a canetinha nesse play aqui Agora o play faz parte Batemos 1.200 likes Muito obrigada você que deu o like Falta menos de 20 arteiros Para a gente bater os 500 ali Então bora lá, pessoal Meter o dedo aí no inscrever-se No likezão também E bora incentivar o desenho aqui no YouTube Agora, para ficar mais da hora Eu vou pintar de vermelho Esse play Deixa eu ver qual vermelho que eu uso Para pintá-lo Acho que esse aqui, né Esse aqui, né O play do YouTube novo Vocês viram que o YouTube mudou de logo, né Agora o logo dele está diferente O play do YouTube agora está bem mais vermelho Chegou aqui no canal Seja muito bem-vindo Bora se inscrever Faltam menos de 10 arteiros aí Para a gente bater os 500 Então chama os amigos para se inscrever Pega o link dessa live Compartilha Independente se você gosta de desenhar Mas principalmente se você gosta de ver pessoas desenhando Se você gosta de entretenimento em forma de desenho Olha a propaganda Entretenimento em forma de desenho É isso aí É nós aqui no Cantil dos Arteiros Meu nome é Dayana Mas pode me chamar de Day Agora que você também já é um arteiro Nós temos mais intimidade Então pode me chamar de Dayana É, gostei, gostei Agora eu curti, hein Curti esse playzinho aqui Eu nem gosto do play, né Claro que eu amo esse play, gente Eu amo esse play Dia, meu... Dayana, meu nome é Arthur Eu uso a conta da minha mãe O Arthur Tudo bem, Arthur Bora se inscrever com a conta da sua mãe E dar like com a conta dela também Não tem problema nenhum Se você está usando a conta da sua mãe Do seu pai Do seu tio Do seu avô Não importa Se você estiver aí logado no YouTube Dá o likezão E se inscreve, beleza? Eu acho que ainda dá pra deixar mais legal isso aqui, hein Será que tá faltando alguma coisa? Tá faltando alguma coisa pra, tipo Olhar e falar Nossa, que desenho da hora Sabe? Tipo, o que que tá faltando? Vamos pensar Vamos pensar aqui Talvez uns tracinhos aqui Pra ficar da hora Foguete Fundo Gente, o fundo é uma coisa que eu penso Duas, três, quatro, cinco vezes antes de fazer, viu Estou pensando em usar um azulzinho aqui nesse fundo Vamos testar? Tô com medo de estragar o desenho Fazer fundo aqui, gente Vou ser bem sincera Acho que não rola fundo Arco-íris Alpaca dos Alpes Bob Esponja Panda Explorador Salve, Mônica! É, vou deixar assim Focado bem nos desenhos mesmo Que eu acho que fica mais da hora Hum Eu vou fazer só umas coisas aqui Que eu gosto E que eu gosto A parte de fora aqui Eu vou deixar mais grossa A arte final Eu gosto desse efeito E eu não entendi E eu não entendi Quase terminando aqui essa parte Pra ficar bem da hora Aí eu vou escrever cantinho dos arteiros Aí eu vou escrever cantinho dos arteiros Dá likezão Compartilha esse vídeo com os amigos Pra incentivar mais amigos seus a começarem a desenhar Ter vontade de desenhar Ou a se interessar por coisas diferentes Aqui na nossa plataforma maravilhosa Chamada YouTube Não é mesmo? Me segue lá no Instagram, pessoal Arroba Cantinho dos Arteiros É um Instagram de desenho que eu tenho E eu vou postar uma foto Desse desenho aqui Terminando a live E aí se você comentar lá Que você já tinha visto o desenho na live Eu já vou dar coração no seu comentário Também vou dar coração nos comentários Que o pessoal fizer No vídeo Que eu postei na sexta-feira Comenta lá que veio da live Que vai ganhar coração Eu quero dar boas-vindas pra vocês por lá também Então sim, bora interagir com o canal E pessoal, eu descobri uma coisa Que eu tô avisando vocês Que é sério O YouTube agora só tá notificando Quando vocês interagem com o canal É verdade Percebam que a partir de agora Vocês estão recebendo mais notificação De canais que você dá like E que você comenta alguma coisa O YouTube meio que tá fazendo isso Mesmo se você ativa o sininho Ele tá notificando Quando você interage no canal É uma nova forma aí Que o YouTube tá fazendo E a gente não tem nada pra mudar Não tem como mudar isso, entendeu? Só aceitar Aceita que dói menos Não tem muito o que fazer Então sempre comenta alguma coisa nos vídeos Dá like pro YouTube entender Que você quer continuar recebendo Caso você queira, né? Continuar recebendo notificação no canal Mantenha-se ativo no cantinho Ou seja, um arteiro VIP Eu chamo de arteiro VIP Aqueles arteiros que estão sempre nas lives Que estão sempre comentando Esses são os arteiros VIP Que eu sempre sei o nome Que a gente tá sempre aí Trocando uma ideia Batendo um papo Pra ser um arteiro VIP Não tem que pedir Não tem que fazer nada Só quer dizer Tem que fazer Tem que ser um arteiro VIP Comentar sempre nos vídeos E as coisas vão acontecendo naturalmente Um beijo aí pra você que é novo Dá e cheguei agora Mas já te amei Maria Aparecida Um beijo pra você Maria Aparecida E seja muito bem-vinda Ao cantinho dos arteiros Viu? Esse aqui é o seu cantinho Seja muito bem-vinda Agora aqui Essa parte aqui do play Gente, eu gostei desse tipo de desenho, hein? Vocês curtiram? A primeira live que eu fiz um desenho assim Meio ilustração Vocês gostaram? Quem acompanha mais as lives Pode me dar um feedback aí Falar se gostou desse estilo Eu me senti bem fazendo esse estilo Eu gostei Sabe? Fazendo desenhos maiores assim Tipo, um encaixando no outro E foi meio que sem querer Arthur, fico feliz que você tenha gostado Carlos gostou Salve de Ziel Murilo gostou Muito bom Amanda nas estrelas também Alguém ouviu alguém pedindo pra desenhar Pinguim Pudim Eu não vi seu nome Desculpa Mas deixa eu falar Tem um vídeo no canal Que eu fiz ensinando a desenhar o pudim Do Ronaldo Do Gato Galáctico Então se você tiver interesse Depois dá uma olhadinha lá no vídeo Que eu fiz um vídeo Só ensinando a desenhar o pudim Do pudim amassado Bem simplesinho Bem facinho Bem cuti-cuti Bem coisinha linda Ai que coisa, gente Eu gostei muito Gostei muito Eu não vou acabar a live agora não Ainda vai ter coisa Vou colocar aqui a hashtag Cantinho dos Arteiros Vou colocar mais pra baixo aqui Tô chata com essas coisas ultimamente Composição Cantinho dos Arteiros Live Aí sim, né? Aí sim Pra saber aí De onde que tá vindo essas coisas aí É, Cantinho dos Arteiros É live Obrigada, Murilo Salve Marília Elisângela Murilo Mosca Dani Oliveira Marcelo Eu só precisava deixar menor Isso aqui tá me incomodando ainda Gente, ultimamente eu tô tão chata Pra colocar essas coisas Não tem ideia Ou vocês tem, né? Que vocês perceberam Enfim Tô pensando em fazer mais desenho aí Começar numa folha nova O que que vocês acham? Não sei Se vocês estiverem interessados Mostra aí se inscrevendo no canal Eu vou pegar o carregador aqui, tá gente? Pra esse celular Um segundo Um segundo Agora é colocar esse celular aqui Pra carregar, né? Ah, cadê? Pronto, agora sim Agora estamos sem perigo aqui De descarregar esse celularzinho Bora lá, pessoal Será que a gente consegue chegar nos 550? Chegou agora no canal Bora se inscrever, hein? Vamos começar um outro desenho Porque eu tô empolgada Pra fazer desenhos hoje Eu gostei muito do resultado desse aqui, inclusive Pegar uma folha nova Estamos ao vivo há uma hora aqui no canal Oi, Willis Oi, Willis Tudo bem, Arteiro? E aí, pessoal? O que que a gente vai desenhar? O que que a gente vai desenhar? Salve, Yasmin Um beijo, Portugal Um beijo pra vocês portugueses também Desenhar um panda Vocês estão me pedindo muito pra fazer um panda Vocês estão me pedindo muito pra fazer um panda Então vamos fazer um panda Como... Que panda? Um panda diferente Que tipo de panda? O panda tá fazendo o que? O panda que a gente vai desenhar agora Panda gordo Panda kawaii Isabela Um beijo Um panda dançando Imagina um panda dançando? Vou testar aqui Nunca fiz um panda dançando A gente testa, né? Bora lá Você que chegou agora no canal Bora se inscrever Ativar esse sininho aí E deixa likezão Que a gente tá com 1.400 likes, hein? Vamos tentar chegar nesses 1.500 Eu vou fazer aqui bem clarinho Qualquer coisa eu apago Era pra ser um panda dançando, tá, gente? Mas não gostei Não gostei Fazer um panda emoji, talvez? Fazer um panda fofo Fazer um panda fofo Vai, vamos começar o nosso desenho com um panda fofo Tá decidido Nada melhor do que um panda fofo Pra começar um desenho, não é mesmo? Então, vamos lá Um panda fofinho. Vou fazer esse panda segurando um lápis, porque ele é um panda arqueiro. E agora eu vou passar a canetinha aqui nesse panda arqueiro. Vamos ver como é que ele vai ficar com a canetinha aqui. Olha só, batemos os 550. Muito obrigada a você que está chegando agora. Chegou no canal, bora dar aquele likezão. Se inscrever, ativar o sininho. E saiba que tem vídeo aqui no canal segunda, quarta e sexta, 7 horas da noite. Ou seja, amanhã é dia de vídeo novo. Live ainda não tem uma programação fixa, ok? Mas temos aí... Teremos muitas lives ainda nessa vida. Salve, Jonathan Lima. Murilo Eduardo, salve. Artur Games, Claudemiro, Play Game, Leozinho. Artur Games, Samara, Luiz Neto. Faz um bebê onça fofinho, um cachorrinho fofinho. Luiz Neto, obrigada aí pelo superchat e pela dica aí. Deixa eu ver. Um bebê onça fofinho, um cachorro fofinho. Pelo menos um deles eu vou fazer com certeza, hein? Vou só passar a canetinha aqui. Que eu quero ver como é que vai ficar esse... Eu gosto de fazer e já passar a canetinha, né? Vocês perceberam? E a gente consegue enxergar melhor o desenho. Aí o pessoal que tá chegando entende melhor qual que é a proposta aqui do vídeo. Qual que é a proposta? Desenhar mesmo. Essa que é a proposta do vídeo, basicamente. Lembrando, pessoal, segue lá no Instagram, Cantinho dos Arteiros. Se você comentar na foto que eu postar dos desenhos de hoje, que você já tinha visto na live, vai ganhar coração na hora. Eu vou sair daqui e vou postar lá. Beleza? Então, bora seguir lá. Instagram, Cantinho dos Arteiros. Isso aqui vai ser preto. Vai ser pretinho. Beijão aí pra você que tá chegando. De novo aqui, dai. Oi, tal cara. Luísa, Play Games, Caio, Eduardo, do Bia Bia para Meninas. Luís, Miguel, por que esse carinha é feio, Luís Miguel? Não vou nem responder, hein? Carinhas feias eu não respondo. Obrigada, Albert. Beijão. Bora passar o canal pros migos, hein? Quem achou o canal legal? Poxa vida, compartilha com os amigos, poxa. Poxa, poxa. Poxa. Pessoal, tem alguém aí que tá na live que vai na BGS esse ano no Brasil Game Show, aquele evento que tem em São Paulo sobre games? Estarei lá esse ano junto com o Gartic, aquele joguinho de desenho maneirão. Vou estar lá todos os dias no Brasil Game Show esse ano. Se alguém for lá e quiser, a gente se conhece, hein? Mas vai se conhecer, mano. O BGS vai ser que dia, Renata? Vai ser em outubro. Acho que na segunda semana de outubro. Obrigada, Cassi Gamers. Misenato. Poxa, você não vai, Mise? Você mora um pouco longe de São Paulo. Eu não lembro se você mora longe de São Paulo. Poxa, você ia curtir muito a BGS. Eu fui ano passado, mas ano passado eu fui dois dias só. Principalmente por os gamers, o pessoal que curte muito game. Nossa, é o paraíso a BGS. Aqui já vou pintar de preto as partinhas pretas do nosso querido Pandinha. Chegou agora no canal, já deixa aquele likezão, se inscreve. Lembrando que amanhã às 7 horas da noite tem vídeo novo. Meu nome é Dayana, tá? Mas pode me chamar de Dayana aí. Gumball, já te desenhei várias vezes aqui no canal, hein? Inclusive tem um vídeo como desenhar só de você, Gumball. Bora se inscrever aí, dá aquela moralzinha que eu já te dei moralzinha aí, hein? Beijos para todas as bias que te assistem. Que me assistem, né? Falei errado. Bora, 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 bora colocar aqui um nitro na minha mão e fazer um pouco mais rápido isso aqui. Aqui é pretinho. As vezes eu sou lerda, gente. Eu sou assim. Eu não sou uma pessoa que faz as coisas correndo, nem nada do tipo. Se eu me distraio, por exemplo, conversando com vocês, eu vou ser igual uma lesma desenhando. Aí eu tenho que ir. Opa, estou desenhando. Deixa eu ir mais rápido. Deixa eu ir mais rápido. Igual fiz agora. Vejam aí para você que está chegando agora no cantinho dos arteiros. Chegou agora, deixa aquele likezão, se inscreve e vambora, hein? Vambora aqui. Agora eu vou desenhar uma onça fofa, né? Aqui do ladinho. Luiz Neto, vamos desenhar um bebê onça, então, bem fofinho aqui do lado. Eu acho que vai ficar legal. Vamos testar. E batemos 1.500 likes aqui nessa live. Muito legal. Muito obrigado, Albert. Fico feliz que você tenha gostado, Albert. Salve, Mônica. Ursinha, beijo. Samara. Chiclete, chupante, chiclete. Camille, boa. Bora, Bahia. Um beijo para todos os arteiros de todos os lugares. Portugal, do Brasil, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Tocantins, Amapá. Todos os cantos, de todos os lugares. Vamos fazer aqui uma onça, então. Uma onça. Onça. Fazer aqui uma oncinha, então. Uma oncinha bebê. Essa oncinha bebê, eu acho que eu vou fazer ela com uma mamadeira, para ficar bem bebê mesmo. Essa vai ser... Você vai pensar, é uma oncinha bebê? Sim, é uma oncinha muito bebê mesmo. Fazer aqui, ó. Ela segurando uma mamadeirinha. Por que que eu estou fazendo segurando uma mamadeira? Porque me deu muita vontade de desenhar uma mamadeira agora. Não sei por quê. Só isso. Bora lá, você que está me assistindo, quer dar aquela moral, aquela forcinha para o canal. Pega o link dessa live e compartilha com os amigos, grupo da escola. Com aqueles seus amigos firmeza, sabe? Com aquele pessoal que você gosta, que faça parte das coisas que você também gosta. Se é que vocês me entenderam. Beleza. A onça vai ter várias manchinhas aqui. Acho que eu vou fazer aqui a patinha, pelo menos uma patinha. Calma que eu estou confusa aqui. Calma. Calma, respira que vamos embora. Salve, Eleven. Tá. Agora sim, peguei aqui o ritmo dessa oncinha. Agora eu vou fazer aqui as patinhas dela para ficar mais legal. Vamos lá. Vamos lá. Tipo isso Eu vou fazer essa mão aqui do panda segurando um caderno de desenho Porque ele é um panda arteiro, né? Então não adianta ter lápis e não ter folha, né? Então vamos fazer ele aqui segurando uma folha Oi Helena Gamer Salve Marisa Coelhinha Games Super Coelho Gamer Thomas Tubano Oi Brian Arte Tudo bem? Beijão aí pra você que tá me assistindo agora Seja muito bem-vindo ao Cantinho dos Arteiros O canal de arte e desenho Com vídeos pra você aprender a desenhar E vídeos de entretenimento E muita livezinha bonitinha também Então se inscreve pra você ficar sabendo aí dos vídeos novos na sua timeline de inscrições no YouTube Ativa o sininho caso você goste de lives Porque só com o sininho ativado você vai receber notificação quando tem live O que mais? Ah, tem vídeo novo aqui Segunda, quarta e sexta Às sete horas da noite Horário de Brasília Você não precisa chegar exatamente na hora que eu posto o vídeo Mas se você chega Faz muito bem pro canal Isso é muito bom Se você é de Portugal Qualquer outro lugar Com um horário diferente E prefere assistir de dia Não tem problema nenhum Vai depois no outro dia Comentar no vídeo Que eu vou tá lá Lendo os comentários do mesmo jeito Eu tô sempre lendo os comentários dos vídeos Independente se eu acabei de Postar ele ou não, hein? Tem muita gente que acha que Os youtubers Alguns na verdade só lê os comentários na hora que posta Eu não, tá, gente? Eu continuo lendo os comentários sempre Eu tenho uma timeline de comentários Independente do vídeo Se você comentou num vídeo de cinco anos atrás O que não tem Não existe no meu canal, no caso Eu vou saber que você comentou do mesmo jeito E agora As listrinhas dessa onça Listrinha não, né? Essas bolinhas dessa onça As manchinhas No corpo Chegou agora no canal Um grande beijo pra você Meu nome é Dayana Mas se você já é um arteiro Que já se inscreveu A gente já tem uma certa intimidade aí Teremos muitos contatos juntos Então pode me chamar de Day Combinado? Não, a calda dele vai ficar muito comprida Se eu pôr assim Beleza Já são oito horas e quinze minutos Tô ao vivo aí Uma hora e meia Lá temos mil e quinhentos likes Então muito obrigada Você que deu o like Oi Lana Gamer Tá notada Com certeza Raul Pão de Queijo Muito obrigada Obrigada Nicolas Games Julia Barnes Barcelos Super Coelho Gamer Um beijão Llama Kawai Uma Llama Llama Sabe o que me lembrou? Llama Nossa Ninguém vai saber O que eu tô falando Mas me lembrou Aquela música Llama Red Pijama Ninguém vai entender O que eu tô falando Se alguém entendeu O que eu tô falando De Llama Red Pijama Coloca aí nos comentários Porque eu acho muito difícil Alguém ter entendido A referência A referência cabeluda Llama Llama Red Pijama Beijo Kawai Portugal já é meia noite E dez Nossa Zoera Você entendeu? Que boa Temos aí Alguém que Conhece o Llama Red Pijama Salve Arqui Obrigada Julia Salve Zoera Play Ana Você também entendeu Ana Ai eu gostei Dessa 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 Coisinha Bebezinha Fofa Quem também gostou? Que mais gente? Dá pra fazer mais algum desenho aqui Uma lhama Deixa eu ver Como é que é uma lhama Se pá Eu faço uma lhama Homenagem aí Camila Cabelho Vou fazer uma lhama Tá decidido Vai ter lhama nesse desenho sim Beleza? Obrigada Raquel Beijo Murilo Priscila Vou desenhar a lhama Renata Bora Deixa eu ver Como que eu vou fazer uma lhama Porque as lhamas São engraçadinhas As lhamas São legais Primeiro vamos pensar Aqui ó Luiz Neto Faz um canguru Filhote de fralda Com olhos grandes Canguru Filhote de fralda Com olhos grandes Acho que vai ficar Da hora aqui hein Vai ficar da hora Eu acho Vamos primeiro fazer Essa lhama aí Depois eu preciso fazer O canguru Não me deixem esquecer Eu acho que vai ficar Muito legal gente Fazer vários bichinhos Fofos um do lado do outro Vamos ver Aqui é o rostinho Eu nunca fiz uma lhama antes Então vamos aqui Com calma Só não coloco a lhama Com o pijama vermelho Pra não Não sair aqui do Do estilo Fazer o segurando O play do youtube Uma boa ideia Quem sabe Quando o play chegar né Meu play não chegou Até hoje gente Meu play de 100k Não chegou Até hoje Já faz sete meses Que eu pedi meu play E até agora Nadicas de nada Nunca vi demorar tanto Pra chegar um play Assim nessa vida Já até Desencanei dele Aqui eu vou fazer uma patinha da lhama Beijão aí pra você que tá me assistindo Vou fazer outra patinha da lhama aqui em cima Ou não Não Ficou estranho Nesse lugar Tava no Tava no Tava no Tava no Tava no É a nossa lhama, é a nossa lhama E qual que era o outro mesmo? Era o canguru filhote Vou fazer um canguru aqui então Primeiro eu vou passar essa canetinha aqui na lhama Chegou agora na live, deixa aquele likezão E se inscreve, ativando o sininho Caso você queira receber notificação das lives Porque basicamente só assim Pra você receber uma notificação de live Aqui no canal, infelizmente Tem que se inscrever, ativar o sininho Se não, já é óbvio Salve Adriana, Deiza Gordinho Marcos Coelho JD Gamer Você é spam hein, JD Gamer Curto spam não mano Na moralzinha mano Murilo Eduardo, salve Felipe Arteirinho Arteiro Júlia, fico muito feliz Júlia É nóis Júlia E a minha Ai ai Acredito que eu fiz uma lhama assim E agora A O canguru Bebê Murilo Tomate E o Banana Gang Jaiyane Hayyane Samara Lolô Adriana Júlia Milena Sal Sal Guilherme Hum Deixa eu ver Onde que eu vou fazer esse canguru né Na verdade Ele ia ficar legal aqui atrás Infelizmente Não dá pra fazer ele de corpo inteiro Mas a gente vai fazer Um beijo pra você que tá me assistindo Agora Chegou na live Deixa aquele likezão E compartilha com os amigos Hein Fazer o zoinho bem grandão Bem fofinho A orelha de canguru A orelha de canguru A orelha de canguru A orelha de canguru Acho que ficou da hora, acho que dá pra pintar agora Chegou no canal, não esqueça e inscreva-se E se você chegou aqui e não sabe nem o que tá acontecendo Qual que é meu nome? Meu nome é Dayana Sempre tem alguém que chega do nada no canal Nunca viu o canal na vida Então meu nome é Dayana, você pode me chamar de Dayan Agora que você também é um arteiro, uma arteira Tem vídeo novo segunda, quarta e sexta Agora tem essa informação lá no banner do canal E live, gente, live Eu vou tentar começar a fazer mais live igual eu fazia antes Mas antes disso eu só tô terminando de fazer uma frente de vídeos aí Porque em outubro eu vou estar na BGS uma semana toda Então eu tenho que deixar vários vídeos prontos Depois eu volto com a rotina das lives aí Caso vocês assistam, né Beleza Eu acho que eu vou fazer aqui Então acho que dá pra fazer Like Aqueles, né O que eu faço? O que eu coloco aqui, gente? Ah, vou pôr oi mesmo Oiê Salve Bernardo, Janaína Nicolas Chegou no canal, já deixa aquele likezão Se inscreve e ativa o sininho, hein Salve Henrique Gostei, gostei do jeito que ficou, hein Agora eu vou apagar toda essa parte de lápis que ficou aqui atrás Só passar a borrachinha depois que você tiver certeza que a canetinha tá seca, tá Colocar um ponto de exclamação Não sei se cabe aqui Talvez Dai, desenha uma coruja com óculos de Harry Potter Mr. City Obrigada aí pelo super chat Tamo junto, Mr. City Só que agora Eu não sei se vai encaixar mais algum desenho aqui Deixa eu ver Eu tô pensando bastante no... Ó Pessoal que chegou depois Esse foi o desenho que a gente fez na live primeiro Deixa eu ver se caberia aqui uma coruja E aí E aí Mas até fique bom mesmo. O que as nefas aqui é a marquinha do Harry Potter na coruja, né? Coruja mais Harry Potter que você respeita. Esse vai ser o último bichinho que eu vou fazer aqui, aí eu vou pintar esse desenho. O que as nefas aqui é? Vou começar a pintar aqui então. Começando aqui pela onça. A onça, acho que eu vou usar aquele meu amarelo forte. Ó, passou o amarelo forte na onça. Chegou aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e lembrar que amanhã às 7 horas da noite tem vídeo novo, hein? Espero vocês aqui. Segue lá no Instagram, arroba cantinho dos arteiros e comenta depois lá que você viu esse desenho na live na hora que eu postar a foto que vai ganhar coraçãozinho. Ela não é inteira dessa cor. Algumas partes dela são manchadinhas de branco. Chegou na live, deixa aquele likezão. Caso você seja novo, seja bem-vindo. Caso você já seja um arteiro VIP, seja bem-vindo novamente aqui. Aqui eu vou usar esse aqui pra fazer a parte de dentro das manchinhas. Agora eu quero um rosinha. E um azulzinho claro. Pra dar aqui um arzinho lá, uma madeira. Beleza. Agora vamos aqui para a jama. Aqui ó, uma liama. Ahn, liamas existem diversas cores de liama. Ok, eu vou fazer uma liama meio marronzinha. Salve, salve! Ahn, cadê o meu marrom mais escuro? É esse? Não. Ou é? É. Essa parte aqui dos pelos da lhama vai ser essa cor aqui marronzinho mais escuro. Chegou na live, deixa aquele like. E compartilha caso você goste do cantinho dos arteiros. course. Bem. Vamos lá. Beleza. Aqui, terminando de pintar essa parte da lhama. Chegou no canal, já deixa aquele likezão, já se inscreve e ativa o sininho caso você goste de ao vivo, porque com o sininho ativado o YouTube talvez te notifique quando eu comece a live. Já tem vídeo mostrando material, Eduardo? Tem vários, na verdade. É uma playlist chamada Teste de Materiais, depois dá uma olhadinha lá. Vou pintar aqui o caderno, capa dele de laranja. A caneta, o lápis vai ser azul. Beleza? Agora, o canguru... Deixa eu confirmar a cor aqui desse canguru. O canguru é meio laranja, né? Eu tenho outro marrom aqui que eu estava ignorando, inclusive. Boa, Dayane! Ignorando marrom, boa! Esse marrom aqui vai ser da coruja. Beijo super coelhos! Boa noite! Terminar aqui a pinturinha. Terminar aqui a pinturinha. E agora, eu vou pintar esse canguruzinho aqui. Só que estou na dúvida que cor que eu pinto esse canguru aqui. Vamos pensar, esse canguru, ele é meio marrom, só que eu já estou pintando muita coisa de marrom. Talvez eu tenha licença poética para pintar esse canguru de alguma outra cor. Vamos ver. Chegou na live, já deixa aquele likezão e já se inscreve, hein, pessoal? Ó, deixa eu ver aqui. É, o canguru vai ter que ser marrom mesmo. Só que o marrom mais claro. Esse aqui, ó. Aí, eu vou usar um pouco de verde para o fundo. Um fundinho só. Chegou na live, não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo com os amigos, belezinha? Chegou na live, não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo com os amigos, belezinha? E agora eu vou pegar aqui o vermelhinho para pintar essa linguinha do nosso panda. E eu vou usar o verde. E eu vou usar o verde. Vou testar aqui uma coisa. Vamos ver como é que fica esse teste. Acho que eu já gostei. Chegou na live, já deixa aquele likezão. Já batemos 1.700 likes. Muito obrigada. Gostei. Isso me lembra os desenhos que eu fazia quando eu era criança. Esse jeito de fazer fundo. Esse jeito de colorir. Pessoal que não acompanhou ainda a série Meus Desenhos de Criança. Saiba que vai ter... Eu, inclusive, vou gravar amanhã um redesenhando o desenho meu antigo. E também amanhã eu vou gravar o redesenhando o desenho de inscrito. Porque eles me enviaram já os desenhos no grupo. Do Facebook. O grupo que está na descrição de todos os vídeos. Já escolhi um desenho de lá. E vou refazer ele amanhã. Vou redesenhar no meu estilo. E também amanhã eu vou gravar o desenho de lá. E também amanhã eu vou gravar o desenho de lá. Gostei desse Desse contraste que ficou Vocês, o que vocês acharam, hein? O que vocês acharam? Minha mão até doeu agora Salve Rayane Lembrando, esse foi o desenho Que a gente fez primeiro aqui na live E esse foi o segundo Nossos dois desenhos aqui de hoje Qual que vocês mais gostaram? O primeiro ou o segundo? Eu vou postar os desenhos deles Lá no Instagram Comenta lá que você viu o desenho Vai ganhar coraçãozinho na hora Muita gente gostou do segundo Do primeiro Isso aí Feliz que estejam curtindo Muito obrigada pela companhia de vocês Fizemos aí hoje duas horas de live Fazia tempo que a gente não fazia duas horas de live, hein? Hoje foi duas horas Foram duas horas de live, né? Falando o português correto Muito obrigada pela companhia de vocês Lembrando que amanhã tem vídeo novo às sete horas da noite Sexta-feira teve vídeo novo Quarta-feira passada também teve Segunda-feira passada também teve Então se você não tá vendo os vídeos do canal Já sabe, né? Já vai na aba de vídeos E já vai assistir os vídeos E comenta lá que veio da live E vai ganhar favorito Vai interagir comigo Então comentem muito nos vídeos editados dele Deem muito like pro YouTube entender Que vocês estão curtindo o vídeo E mandem notificação do canal pra vocês Combinado Muito obrigada pela companhia de vocês Um grande beijo da Dai A cada um que tá me assistindo agora Um salve pra você que tá me ouvindo agora Um boa noite pra você que tá me ouvindo agora Uma boa semana Só que amanhã a gente já se vê de novo Às sete horas da noite, hein? Amanhã, sete horas da noite Horário de Brasília Tô de volta Um grande beijo para todos os arteiros Aqui foi a Dai Oliveira Até mais E bons desenhos